A questão que nos foi colocada é se as práticas de ações culturais nas redes são um bom caminho informal para a educação ou se são o fim dos tempos. Na minha opinião, elas são os dois. Na realidade, o que nós conhecemos como educação é a prática de educação formal que se dá na escola. As escolas foram construídas pelas dificuldades em desenvolver um processo educativo no dia a dia. Antes dela, o que se fazia era educação nos ofícios, nas oficinas, onde o aprendiz trabalhava com um profissional mais antigo. Quando se começa a tentar desenvolver um processo educativo mais amplo, na realidade, esse processo primeiro é feito junto com pessoas, de uma maneira ainda informal, e depois vai se construir as escolas como espaço da educação. O que ocorre é que quando se constrói o espaço, a escola como espaço de educação, se separa a escola do dia a dia, da vida, tanto em termos de espaço quanto em termos de tempo. A pessoa sai da sua prática cotidiana, seja profissional, trabalho, lazer, etc., e vai para um lugar onde ela vai estudar e aprender. Isso espacialmente separado. Por outro lado, a educação se dá também por um tempo. Hoje, uma criança entra na escola e estuda 20 anos até que ela esteja formada para voltar para a vida. O que ocorre é que esse tipo de educação começa a ser incapaz de responder às dificuldades, aos problemas do dia a dia, na medida em que a vida muda todo dia e que nós não temos mais possibilidade de fazer uma educação por um longo período. Nós temos que ter a possibilidade de renovar o nosso conhecimento no dia a dia. Nesse sentido, as redes surgem como uma possibilidade de isso ocorrer na medida em que nós estamos ao mesmo tempo trabalhando e desenvolvendo um processo educativo, estudando, pesquisando, em última instância, reintegrando a educação ao cotidiano da vida. Nesse sentido, nós podemos dizer que as redes sociais tendem a acabar com a escola. Não há mais sentido em fazer um processo separado do cotidiano. E é por isso que eu digo que, na realidade, nós estamos no fim dos tempos de um tipo de atividade educativa. Na realidade, nós estamos caminhando no sentido de que a escola não seja separada do cotidiano aonde o mundo em si seja a nossa escola. Na realidade, nós estamos caminhando no sentido de que a escola não seja separada do cotidiano da vida.